Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma inspiração pra vocês, é mais uma encomenda finalizada que eu terminei. Aí aqui eu fiz todos os personagens do sítio do Picapau Amarelo, do jeitinho que a minha cliente me pediu. Aqui eu fiz a Narizinho, olha só que linda que ficou. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer fofucho, o bonequinho 3D dessa forma, tá bom? Se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui em cima, é só clicar pra ir direto assistir o vídeo. Também vou deixar o vídeo aí embaixo na descrição, tá bom? Então aqui é a Narizinho, olha só. Aí aqui eu fiz também o Pedrinho, tá? Aí aqui no canal também já fiz vídeo ensinando a fazer a calça, a calça de fofucho, tá bom? Se você não viu ainda também, vou deixar o link aí em cima, tá? É só clicar pra ir direto assistir, tá bom? Aí também fiz o Pedrinho. E aí também fiz o Saci de uma perna só. Olha só que lindinho que ficou também. E aí eu fiz também o Rabicó, dessa forma. Pra esses aqui que eu mostrei pra vocês, eu usei bolinha de 50 milímetros na cabeça, tá bom? Aqui o Rabicó tem a bolinha de 75 milímetros no corpinho, tá? Aí ficou dessa forma o Rabicó. Aí eu fiz também a Emília. A Emília e a Cuca, ela pediu pra eu fizesse um pouquinho maior. Então a minha Emília aqui, ela tem a cabeça de 60 milímetros, tá? Aí a Emília ficou dessa forma. Aí também, ó, todos os rostinhos, todos eu fiz, é, eu pintei com tinta PVA, tá? Se vocês quiserem um vídeo ensinando a pintar o rostinho com tinta PVA, comenta aí embaixo, tá bom? Que assim que possível eu trago aqui no canal, vídeo ensinando a pintar. É um modelo simples, tá? Facinho de fazer e fica bem fofinho, fica desse jeito aqui, bem bonitinho, tá? Aí aqui eu fiz a Emília. Aí a Cuca também. Essa Cuca foi um desafio pra fazer, né? Porque o corpo dela tem o formato todo diferente. Então olha só, ela ficou dessa forma. Aí, gente, pra fazer o corpo dessa Cuca, eu usei um cone, um cone de isopor, tá? Ó, pra poder fazer o corpo. E aí aqui na frente eu coloquei bolinha, ó. Aí eu moldei a bolinha, tá? Pra poder ela ficar nesse formato aqui, ó, da boca dela, né? Então ficou desse jeitinho aqui a Cuca. Aí também fiz a Dona Benta. A Dona Benta também tem a bolinha de 50 milímetros na cabeça. Aí aqui a parte de baixo, ó, eu fiz uma bolinha de 60 milímetros, tá? Porque ela é bem gordinha, né? Então eu fiz ela bem gordinha. Todos esses bonequinhos cabecinha de 50 milímetros, o pezinho é bolinha de 35 e de 30 milímetros, tá bom? Então a Dona Benta ficou dessa forma. A Tia Anastácia também. Também é o mesmo tamanho de bolinha, tá bom? No corpinho. Aí ficou dessa forma. O Tio Barnabé também. Também o mesmo tamanho de bolinha que também ele é gordinho. Aqui no canal também já fiz vídeo ensinando a fazer esse chapéuzinho, ó, com esse cabelinho enrolado aqui embaixo, tá? Também vou deixar o link aí em cima, se você não viu ainda, como é que faz, tá? Vou deixar os links aí embaixo na descrição também. E aí, pra finalizar a turma toda, eu fiz o Visconde também. Olha só que bonitinho que ficou também. Aí sempre que você for fazer, assim, um bonequinho, um fofuchinho, um 3DVA, você tenta trazer o máximo possível dos detalhes que tem no personagem, no desenho, tá bom? Aí também fiz o chapéuzinho dele aqui. Beleza? Se vocês ficaram com alguma dúvida de como faz algum detalhe desses personagens, coloca aí nos comentários, tá bom? Que eu tô sempre anotando os comentários de vocês, e assim que possível eu trago aqui no canal pra ensinar pra vocês, tá bom? E comenta aí também o que vocês acharam, eu gosto demais de ouvir a opinião de vocês. Muito obrigada, um grande beijo, e até o próximo vídeo!